Isso é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre uma experiência que a FCC, que é a Anatel americana, autorizou a T-Mobile, que é uma empresa de telefonia lá dos Estados Unidos, uma Claro ou Vivo lá dos Estados Unidos, e a SpaceX, eles autorizaram temporariamente esse pessoal a lançar o serviço de comunicação por satélite com celular comum. Olha que coisa bacana. Vamos entender o que é isso daí? É uma coisa emergencial, é só por conta do furacão Helene, que o furacão Helene está acontecendo ali na região da Carolina do Norte, do Tennessee, Georgia, aquela região ali. Também isso foi autorizado na Flórida por conta do furacão Milton, mas a questão toda é, como é que funciona isso daí? E o que vai ser feito das operadoras depois? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Henrique e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Então a FCC autorizou temporariamente. Por que temporariamente? Porque a T-Mobile e a SpaceX estão querendo essa autorização definitiva. Eles querem colocar esse serviço de celular em todos os Estados Unidos, direto para as pessoas, para quem quiser usar. E como é que funciona isso? Ao invés de você usar a infraestrutura das empresas de celular, as antenas, você se comunica, o seu celular comunica direto com o satélite da SpaceX lá no céu, né? E é uma coisa impressionante, funciona, tá? O iPhone seu, se você tem iPhone 14, 15 ou 16, os últimos modelos do iPhone, você já pode fazer isso, tá? Mas só em situações de emergência, tem um monte de coisa. Por que só em situações de emergência? Porque justamente não tem autorização do governo para usar. Tecnicamente a coisa funciona. Tecnicamente você já consegue o seu celular falar com o satélite da Starlink direto, tá? A velocidade de comunicação não é grandes coisas, tá? Por quê? Porque o seu celular, evidentemente, não tem a capacidade de mandar um sinal muito forte para a antena, para o satélite da Starlink, que está passando lá, não sei quantos mil quilômetros de altura, né? Lembra? Se você tem um pacote da Starlink, você tem uma antena, aquela antena, ela vira e coisa e tal, aponta para o satélite, o seu celular está segurando na mão, né? Você não sabe como é que ele está apontado. Ele tem uma capacidade de transmissão muito menor, né? Mas qual que é o resultado disso? O resultado disso é que a banda é muito pequenininha. Basicamente, você consegue mandar SMS e receber SMS. Então, é isso que você consegue, tá? Não tem, não só consegue falar, não consegue ver um vídeo, assistir um vídeo do YouTube, nada disso. Não consegue mandar, fazer uma live com esse negócio, não dá. Mas você consegue mandar SMS. Agora, para para pensar. Numa situação de emergência, você perdido no meio do nada, né? Se perdeu, está no meio da floresta, não sei o que lá. Você conseguir, com o seu celular, mandar uma mensagem SMS que vai com a sua localização GPS ali pelo celular. Caramba, você se salvou. A equipe de socorro vai saber te achar ali, vai conseguir te achar e coisa e tal. Olha que beleza que é isso. Que futuro maravilhoso. E, tecnicamente, já é possível. Se você tem um iPhone 14 ou maior, você já consegue fazer isso. Tem Android também. Android também, eu não sei qual é a versão do Android especificamente, mas deve ser na mesma época, de uns dois anos para cá. Se o seu Android é um modelo novo, de uns dois anos para cá, você já tem essa capacidade também. Então, de novo, não é falar como se fosse um celular normal. É só SMS e é lento e tem interrupção e não dá para mandar uma mensagem muito grande. É pouca coisa que você consegue de transmissão. Mas consegue. Numa situação de emergência, imagina. Porque você tem situações ali onde passou o furacão Helene, onde passou o furacão Milton na Flórida, que acabou a luz, que está tudo sem luz, que as torres de celular estão sem luz. Então, se as torres de celular estão sem luz, você não consegue usar o seu celular. Não tem como. A rede toda cai. A rede de celular cai. Tudo bem que, ok, tem algumas dessas antenas, a maior parte dessas antenas tem sistemas de backup, tem bateria para durar durante um tempo, mesmo que acabe a luz. A rede de celular tipicamente dura por mais um tempo. Mas em situações de emergência, como aconteceu no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, nas chuvas do Rio Grande do Sul, e também como está acontecendo lá na Carolina do Norte, lá nos Estados Unidos, em que áreas inteiras do estado estão totalmente isoladas, ninguém consegue chegar no lugar, porque as estradas foram todas destruídas, tudo foi levado pelas chuvas. Você tem um celular que você consegue mandar um SMS, pô, já é uma coisa maravilhosa. E receber SMS também, né? Então, isso é uma coisa bacana. E isso já existe tecnicamente, mas aí que está. Estão os provedores de internet sentados em cima disso, a FCC lá dos Estados Unidos, a Anatel aqui no Brasil, essas entidades todas sentadas em cima disso? Por quê? Porque eles têm medo, né? Porque para para pensar. Você sabe como é que funciona a tecnologia, né? Ok, por enquanto é extremamente limitado, você só consegue mandar texto e não sei o que lá, mas daqui a pouquinho, você vai poder mandar texto e mandar mensagem de voz, também vai poder falar na mensagem de voz via satélite. Aí, meu amigo, você matou as operadoras. Para que você precisa de claro? Para que você precisa de vivo aqui no Brasil? Você contrata a SpaceX e pronto, né? O seu celular fala direto com a coisa. De novo, o modelo atual de iPhone, o modelo atual de Android, né? Os modelos que você tem hoje não permitem isso. É só para emergência, só para mandar SMS. Já é uma coisa bacana, né? Numa situação de emergência, vamos supor a rede toda caiu, ou você está no meio do mato, num lugar que não tem rede de celular, não tem antena, já é uma coisa maravilhosa. Mas o medo que eles têm é esse, né? Então, os reguladores lá também, acontece aqui no Brasil também, a Anatel supostamente era para regular o mercado, para ajudar os consumidores, mas vira o gestor do cartel das empresas de telefonia, né? A Anatel ajuda muito mais as empresas de telefonia do que o consumidor, exatamente o contrário do que deveria ser. E aí, o que acontece lá é isso. O pessoal não dá autorização para esse tipo de serviço por conta do medo de que isso vá no futuro, nas próximas versões, no momento que as pessoas começarem a usar e verem que, caramba, não precisa ter um chip da Claro, um chip da Vivo, eu posso mandar SMS direto do meu celular e pronto, acabou, né? Bom, a experiência funciona com a T-Mobile, né? A SpaceX, sabendo que ia ter esse tipo de resistência na FCC, ela fez esse acordo com a T-Mobile, que é uma grande operadora lá nos Estados Unidos, né? A T-Mobile, acho que é a maior, a segunda maior, né? Confesso que eu não sei. Então, ou seja, mas é uma grande operadora lá, uma Claro da Vivo, uma Vivo, ou sei lá, TIM, né? Uma dessas operadoras lá. E daí, ou seja, você tem que ter um número da T-Mobile e você consegue usar o satélite da SpaceX para fazer a comunicação. Agora já está autorizado, eles já estão testando isso na região do satélite lá do furacão Helena, né? Que aconteceu ali na Carolina do Norte, Carolina do Sul, Tennessee e Flórida, né? E também na Flórida por conta do furacão Milton, né? Então, ou seja, aqui ó, a FCC concedeu a SpaceX e a T-Mobile uma licença temporária para expandir o serviço de comunicação direto para celulares nas regiões atingidas. A iniciativa de comunicação direta para celulares é um esforço conjunto da SpaceX e da T-Mobile com o objetivo de lançamento até o final do ano. Esse serviço visa estender a cobertura celular em locais onde a conectividade é precária. Ou seja, você não tem antena celular, não tem sinal do celular, mas você consegue sinal lá do satélite, tá? E no seu iPhone, eu já vi isso acontecer, tá? No iPhone, em situações de emergência, em locais que você não tem nenhuma torre de celular, que ele não consegue comunicar, ele mostra um iconezinho de um satélite no iPhone. Eu já vi isso no meu iPhone, eu não sabia para que servia isso, mas eu já vi isso no meu iPhone. O que ele está dizendo ali é que eu consigo mandar mensagens SOS, é isso que acontece hoje, isso já existe hoje, tá? O seu celular iPhone, se for 14 ou superior, e Android, eu não sei qual é a versão, mas também de dois anos para cá, telefone novo, você consegue mandar mensagem de SOS, ou seja, você só consegue falar, mandar mensagem para o 190, né? para a polícia e coisa e tal. Então, não tem muita utilidade, mas o que eles estão querendo fazer aqui agora, você já vai poder mandar mensagem para qualquer número, pode usar o SMS, normal. Não é usar a internet, não vai baixar vídeo, não vai jogar joguinho, não é isso, mas você consegue mandar SMS. Olha o potencial que tem isso, já parou para pensar? Porque daqui a pouco, cara, para que tem torre de celular? Torre de celular é uma dor de cabeça do caramba, à medida que a tecnologia for avançando, que os satélites estiverem mais próximos aqui da Terra e coisa e tal, maior número de satélites da Starlink e coisa e tal, olha que ideia maravilhosa, né? Vai ser um teste, um teste bacana. Aqui, eles estão dizendo aqui que vai ser gratuito a Starlink lá por 30 dias, então as pessoas já podem usar a Starlink lá. Aqui, a capacidade de enviar mensagem de emergência por satélite tem se mostrado uma ferramenta valiosa para usuários da iOS. Ele já tem usado, a iOS já permite esse tipo de coisa, né? Enfim, muita gente nas áreas de desastre já usaram isso para se comunicar, para pedir socorro e coisa e tal. E agora vão poder não só pedir socorro, como vão poder mandar mensagem para outras pessoas também. Então, muito bacana isso daqui, eles falam que o iPhone 16 vai poder mais ainda, o iPhone vai avançar ainda mais nessa conexão satélite celular, mas desde o iPhone 14, aqui, os modelos iPhone 14 e 15 já permitem isso também. Por enquanto, esse recurso está limitado a um quadro de 17 países que o Brasil não está incluído. Mas, curiosamente, para mim apareceu, é porque eu acho que o meu celular, a minha conta da Apple, eu coloquei ela lá nos Estados Unidos, né? Então, justamente por causa do óculos que eu uso, aquele óculos de realidade virtual, só tinha programa nos Estados Unidos, então eu mudei minha conta da Apple para os Estados Unidos. Aí no meu celular aparece esse negócio, como se eu estivesse aqui no Brasil de homing, né? E aí eu poderia pensar, será que é isso? Eu vou experimentar um dia desse, mandar uma mensagem para os 190. Enfim, é sacanagem fazer isso, né? Não, esquece isso, não vou experimentar, porque mandar uma mensagem de emergência sem precisar de verdade é ruim, né? Olha que coisa, numa tragédia dessa, o governo não resolve nada, o governo só atrapalha, não consegue fazer nada que ajude, está cheio de denúncia, igual tinha aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, cheio de denúncia lá nos Estados Unidos, de que o pessoal queria ajudar, aí a FEMA, que é o órgão deles lá para a emergência, não deixa a pessoa ajudar, é muito curioso como é que a situação no Brasil, nos Estados Unidos, fica um copiando o outro, né? Impressionante mesmo. Mas, de novo, o que eu falo é isso, o governo não resolve nada, resolve bolota de problemas. A iniciativa privada resolve. Buscando lucro, ao buscar o lucro, ao querer mais dinheiro, as pessoas resolvem um problema que o governo não consegue resolver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.